Open Closed Principle, em português, princípio aberto e fechado. Vamos lá? Fala pessoal, esse é o terceiro vídeo da série de 6 vídeos de Solid em JavaScript. Meu nome é Paulo Raoni e esse aqui é o canal Brazilian Dev. Seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito, já sabe, né? A inscrição é gratuita e o sininho são só dois cliques. E se gostar, deixa aquele like que ajuda pra caramba e um EI Brazilian Dev aí nos comentários. Bom, antes de começar, vamos revisar o conceito de OCP, princípio aberto e fechado. Esse princípio quer dizer que entidades de softwares tais como classes, módulos e funções devem estar sempre abertas pra extensão, mas fechadas para modificação. Isso quer dizer que comportamento de classes podem ser estendidos, mas não podem ser alterados. Bom, agora sabendo disso, vamos ao que interessa, que é de fato a gente vê isso no código. Vamos lá? Então vamos lá, gente. Eu tô com um projetinho aqui chamado Open Closed Principle.js, né? E tem esse .vscode aqui, que é onde a gente utiliza pra rodar os projetos utilizando o debugger do vscode, tá? Então é um arquivo .launch.json. Pra quem não conhece vscode, é assim que a gente faz pra rodar utilizando o debugger, tá? Que eu vou colocar os breakpoints aqui, ó. E a gente consegue rodar o código. E, bom, o que a gente tem aqui nesse código é um código muito simples, tá? Um exemplo bem simples pra poder a gente entender o conceito de aberto e fechado, né? Do princípio aberto e fechado. Então eu tenho uma classe chamada transporte. Dentro dessa classe eu tenho aqui um construtor. Nesse construtor eu recebo dois parâmetros. O transportador, que vai ser o tipo de transportador, tá? Nesse transporte, no caso, né? Uma classe transporte que vai instanciar um transporte qualquer, tá? Um meio de transporte. E ele cobra por esse transporte. E aqui vai ser o volume, né? Então vai ser o transportador, o tipo de transportador. Pode ser um caminhão, pode ser um navio, pode ser um avião, qualquer outra coisa. E o volume é o quanto que vai ser transportado. E aqui embaixo, basicamente, né? Tem uma função que calcula o preço de quanto vai custar o transporte, né? Então aqui, vamos dizer que na primeira situação aqui vai ter um if aqui e alze, né? Como se tivesse uma condição aqui. Então a primeira situação aqui seria verificando se o transportador for um caminhão, né? Aqui vai ter um retorno. Inclusive, tem um probleminha aqui. Uma coisa que é importante colocar. Eu acabei deixando de lado, olha. Três iguais para poder a gente trabalhar com boas práticas, né? Já que essa série é sobre boas práticas. E aqui eu estou usando dois iguais. É importante ter três iguais porque é igualdade estrita, né? Bom, se alguém quiser entender melhor sobre igualdade estrita, pra que que funciona, eu tenho um short onde eu explico a diferença de dois iguais pra três iguais. Depois dá uma olhada também, tá? Mas eu não vou parar pra explicar nesse vídeo aqui, beleza? Então, aqui ele verifica se o transportador for caminhão, ele vai ter esse retorno aqui. Ele vai retornar esse cálculo aqui. 500 vezes o volume, tá? Então, 500 é como se fosse o multiplicador, né? De volume pra poder encontrar um valor no preço, né? Do caminhão, tá? Um cálculo simples. E aqui embaixo, ó, ele verifica se é navio. Se for um navio, vai ser 300. O valor volume também vai ser calculado. A mesma coisa, tá? E aqui, ó, aqui embaixo, eu instancio os dois, tá? E verifico os preços. Aqui eu tenho até a colinha do que vai ser o valor, né? Então, se o transporte 1 que é caminhão, como o cálculo dele é por 500, ele vai ser mais caro. Vai ser 5 mil. O cálculo do navio vai ser um pouco mais barato. Vai ser 3 mil. Vou botar pra rodar isso daqui. E, gente, não se apeguem muito aos cálculos aqui, tá? O importante é a gente entender uma outra coisa que tá acontecendo aqui. Eu vou já explicar pra vocês. Mas primeiro, vamos rodar esse cara só pra ver se tá tudo certinho, se ele tá rodando normal. Ó, aqui ele instanciou. Transporte 1 é o caminhão, beleza? Volume 10. O transporte 2, ó, navio, volume 10 também, tá? E reparem que eu tô rodando utilizando breakpoints, né? Tô utilizando o debugger, a ferramenta de depuração do VS Code, tá? Pra gente olhar em tempo real. E aqui embaixo tem um console de depuração. A gente vai ver agora, ó, ele logando na tela o cálculo do preço, ó. 5 mil, que é o cálculo do preço de navio, perdão, do caminhão, e 3 mil, que é o do navio. Beleza. Até aí, tudo bem. Tá rodando o nosso código. Agora, vamos entender o que que tá acontecendo de errado aqui. Gente, é o seguinte. Se eu quiser adicionar um novo transportador, o que que eu vou ter que fazer aqui? Pare o vídeo e pense o que que eu vou fazer. Se eu quiser colocar, por exemplo, um avião que custe mil de multiplicador. O que que eu tenho que fazer? Eu vou precisar colocar mais um else if aqui, né? Dis ponto transportador igual, triple equal, né? Entre os três iguais, pra igualdade estreita. Avião, tá? E, bom, abre e fecha chaves. Beleza. E aqui eu coloco return mil vezes, eu coloquei, eu falei que era mil, né? Então, colocar mil poderia ser qualquer outro multiplicador, é um valor arbitrário que eu tô utilizando, dis ponto volume. E aí eu faço o cálculo aqui. E se eu quisesse colocar um outro meio de transporte, sei lá, colocar aqui, ó, submarino, tá? Então, eu teria que copiar aqui, ó, esse, botar aqui embaixo, botar, ó, submarino. Tá? E se eu quisesse colocar outro? Mesma coisa. O que que tá acontecendo aqui, gente? O que tá acontecendo aqui é que eu tô mudando a minha classe. Eu tô alterando ela. E o princípio aberto e fechado, ele fala o quê? Que a nossa classe, ela tá, pode estar aberta pra extensão. Ou seja, eu posso estender, outras classes podem estender ela. Outras classes podem utilizar a minha classe. Eu posso utilizar em outros lugares, né? Pode ser estendida pra poder fazer alguma alteração em outra classe, utilizando essa como base. Mas eu não posso alterar a classe base, eu não posso alterar a classe transporte. Eu vou ficar alterando eternamente isso daqui, ó. Isso é um princípio que tá sendo violado. É o OCP, né? O Open Closed Principle, que tá sendo violado nesse exato momento aqui. Como é que a gente faz pra poder reverter isso? Pra poder contornar esse problema aqui? Bom, primeiramente, a gente vai ter que se livrar desse If Else aqui, né? Então, fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui, ó, arrancar isso aqui, Ctrl X, vou colocar do lado de fora, aqui, beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou ter que criar uma classe individual pra cada situação e estender da classe transporte. Dessa forma, eu vou estar estendendo, lembra que o princípio não fala isso? Ele pode ser estendido, mas não pode ser alterado a classe base. Como a gente viu no vídeo anterior, a gente arrumou uma classe que tava com um problema também, semelhante a esse aqui. Se você não viu o vídeo anterior, depois dá uma olhada. A gente vai arrumar isso agora. A gente vai ter que criar uma classe separada pra cada um deles e estender. Como é que a gente faz isso? Vamos ver isso agora. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou criar três classes. Primeiro, eu vou colocar aqui, é, class navio. Então, essa classe aqui vai ser navio. Essa classe navio aqui, ela vai ter um construtor e vai receber volume. E aqui dentro, ó, eu vou aproveitar, né, o super. Super é o quê? Não é o superman, não é o super-homem, não. O super tá se referindo a essa classe de cima. Vou colocar aqui, ó, que eu vou instanciar ele como navio e vou passar aqui o volume. Tá faltando uma coisa aqui. Se você programa em outra linguagem, utiliza já a parte de orientação objeto, já sabe que tá faltando uma coisa aqui, que é estender. Extend, né, e colocar que vai estender de transporte, que é essa classe aqui de cima. Beleza? E agora, a gente tendo isso, eu posso criar uma nova classe da mesma forma. Vou criar duas outras classes aqui. Uma, duas. E colocar aqui, ó, ao invés de ser navio, vai ser caminhão, o nome da classe. Ó, caminhão. E vou passar dizendo, sempre que eu criar essa classe, né, o tipo transportador já vai ser caminhão. Tá? Reparem, eu tô passando pra esse construtor aqui, gente. Beleza? Só pra recapitular. Eu tô passando, quando eu chamo aqui super, eu tô passando pra este construtor aqui, da classe pai. Beleza? Eu tô fazendo uma extensão. Isso aqui é herança. Beleza? Então, eu vou colocar só o ponto e vírgula aqui, né? Beleza? Ok. E por último aqui, eu vou colocar o avião. Avião tá aqui. Beleza? Coloquei o avião. Tá? E agora eu tenho umas três classes estendendo, só que tá faltando coisa, né, gente? Eu preciso fazer o cálculo aqui, ó. Esse cálculo aqui, ele não deve ficar aqui dentro. Se eu colocar esse cálculo aqui dentro, como é que eu vou calcular para os três tipos de navios diferentes? Eu vou precisar criar um novo método aqui, chamado getMultiplicador. E eu já vou explicar pra vocês por que eu tô criando ele. Aqui, por padrão, eu vou dizer que ele retorna 1. Simplesmente, eu tô dizendo que qualquer transporte, tá? Que for criado com esta classe pai, o multiplicador dele vai ser 1. Ou seja, vai ser um transporte que vai calcular o preço de acordo com o volume. O volume vai ser o valor do transporte. Pronto. Beleza? Isso é um valor arbitrário que eu tô colocando aqui. Agora, se ele for um navio, um caminhão, ou um avião, aí eu vou ter que colocar um valor, é um multiplicador para cada um deles. E aí é que tá. Eu vou colocar, eu vou fazer um override, né, Eu vou sobrescrever essa função aqui dentro de cada uma dessas outras classes aqui de uma forma diferente. Copiar aqui, ó. Adicionar aqui. E adicionar aqui também. E aqui embaixo também, pra poder eu ter esse get multiplicador nas três classes. E agora, o que que eu faço, né, esse get multiplicador? Eu posso simplesmente colocar o valor de cada um deles. Então, o navio aqui, ele era quanto? O navio era 300, né? Aqui embaixo, vamos olhar aqui. Beleza, o navio é 300, né? Então, eu digo que ele vai retornar a 300. Esse vai ser o nosso get multiplicador. O get multiplicador de caminhão era quanto? O caminhão era 500, né? Então, vou colocar aqui que o caminhão vai ser 500. E por último, o avião, né, o avião é mil. A gente agora tem todos os nossos multiplicadores. Por último, o que que eu vou fazer? O cálculo do preço. O cálculo do preço agora, eu vou fazer com que ele retorne. Vou colocar aqui, ó. Return this.get multiplicador vezes this.volume. E o que que isso aqui tá fazendo, gente? Olha só. Se eu instanciar só transporte, eu vou utilizar esse multiplicador aqui retornando 1, tá? Eu até tirei aqui, eu acho que quando eu fui copiar lá pra baixo eu acabei removendo. Enfim. Quando eu fizer só instanciar no transporte, ele vai pegar get multiplicador, que tá aqui, ó, apontando pra cá. O this aponta pra minha classe, né? Pra quem não sabe, tem um vídeo onde eu explico this aqui no canal também. Depois dá uma olhada. E ele vai multiplicar por this.volume, que é o volume que tá sendo instanciado. Isso se eu instanciar essa classe aqui, que é a classe original, a classe pai, né? Ou transporte. Caso contrário, caso eu instancie essas outras classes filhas que estão estendendo da transporte, o que que vai acontecer? Ela vai só escrever o get multiplicador que vai retornar um número que eu coloque aqui. Se eu quisesse, por exemplo, fazer um cálculo aqui, colocar que get multiplicador, sei lá, vai ser, sei lá, 10% de volume, ou colocar algum outro valor aqui, vezes pi, enfim, eu poderia fazer qualquer coisa, qualquer alteração nesta classe individual que não iria interferir na classe pai. E dessa forma, a gente já tá respeitando, a gente voltou a respeitar o princípio de aberto e fechado. Eu tô estendendo da classe pai e a classe pai não tá sendo alterada, a classe original não tá sendo alterada, e na classe que eu estendi, eu posso fazer alterações lá que eu não vou alterar nada na classe pai. Eu só apenas tô fazendo uma subscrita de um método que existe lá. E lá na classe pai, ele vai utilizar esse método que eu tô pegando lá, que ele pega o multiplicador e multiplica com o valor que eu tô retornando. A mesma coisa aqui, caminhão vai ser a mesma coisa, avião também vai ser a mesma coisa. Então, todos eles são a mesma coisa. Agora que a gente fez isso, eu já posso eliminar isso daqui, essa colinha que a gente tava usando aqui. E agora que a gente fez isso, a gente vai mudar aqui embaixo, porque se eu continuar chamando do jeito que eu tava chamando, o nosso código não vai funcionar da forma que a gente quer. A gente vai ter que colocar aqui, nomear as nossas classes de acordo com as classes que estão aqui. Então, eu vou colocar aqui, caminhão, e vai instanciar caminhão. Aqui embaixo vai ser navio, que vai instanciar uma variável navio também, uma constante navio. Deixa eu ver, vou colocar na ordem, né? Primeiro lá é navio, segundo é caminhão, só pra gente deixar na ordem certinho. E o de baixo aqui, eu vou instanciar avião também. Já que a gente criou o avião, né? E, bom, a gente agora vai ter um avião também, pra poder instanciar aqui, colocar aqui avião. Agora uma outra coisa, olha, dá uma olhada aqui, eu dei um control e passei o mouse aqui, que eu consigo ver o construtor da classe. Ele tá esperando só volume. Ele não espera esse valor aqui, que a gente tá colocando no início. Então, eu posso remover esse carinha aqui, e deixar só o volume. Ficou até menor nessa classe, né? Então, assim, quando a gente vai instanciar a classe, a gente passa só o volume, a gente já sabe qual é o nome do transportador, e esses caras aqui, eles já vão ser cada um, de acordo com o seu nome, tá? Então, agora se eu chamar aqui, por último, eu vou colocar transporte, ao invés de ser transporte, agora a gente muda aqui embaixo, e é caminhão, caminhão, navio, e colocar por último aqui, avião. Beleza. Avião. Aqui vai ser 10 mil, né? Vai ser 10 mil aqui o valor, né? Porque se aqui é mil, multiplicador por 10 vai dar 10 mil. Beleza. Colocar um breakpoint aqui, colocar no último aqui, que a gente já vê já o resultado total. Vou rodar de novo esse código, ó. F5. Beleza, olha. 3 mil, 5 mil, e aqui por último, aí, vamos ver a instanciação deles, ó, transportador navio, volume 10, transportador caminhão, volume 10, transportador avião, volume 10. Eu coloquei 10 aqui em todo mundo, poderia ser outro volume, tá, gente? Mas o 10, só para poder a gente simplificar o nosso exemplo aqui, por último, o seu da F5 vai dar 10 mil aqui. Beleza, dessa forma, gente, eu consegui desfazer aquela violação que a gente estava fazendo ao princípio, aberto e fechado, e agora o nosso código ficou bonitinho, ficou redondo, respeitando o princípio aberto e fechado, o Open Close Principle. Bom, então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham entendido o princípio de Open Close Principle, né, que é o princípio aberto e fechado, que tenha ficado claro, né, se você gostou, deixa um like, comenta aí embaixo, né, a inscrição é gratuita, e o sininho é só dois cliques, né? Espero vocês nos próximos vídeos, gente, até a próxima. Fui! Fui!